Bom dia pessoal, chegando aqui em Maracanãô, o perdido Maracanãô, a nota vem com o endereço, a entrega, o nome do local é outro, fica muito complicado desse jeito. Estou seguindo aqui para ver se encontra assim, o endereço, a nada. Agendado para 11 horas, essa confusão na escada perder até o agendamento. O retorno, tudo inacabado rapaz, isso aí veio com um carro pequeno, eles não fizeram para o asfalto e não incluíram o quanto estava dentro. Eu já estou acertado logo, já estava no local. Curou, botou para a gente andar à toa. Porra, não sabe? Eu não me dei que não sabe, não tenho nem intenção ali. Aí a verificação tem o marco, tem o marco aqui.